E olha só, do alto de um prédio um morador registrou o momento em que um homem sem roupa atacava um carro com barras de ferro. O veículo que estava estacionado na rua ficou completamente destruído. Ainda era madrugada. O morador de um prédio filma um homem nu com uma barra de ferro na mão destruindo um carro estacionado em uma rua em Goiânia. Quando amanheceu foi possível ver o estrago. Vidros quebrados e lataria completamente destruída. A dona do veículo não quis gravar entrevista, mas disse que o carro não tem seguro. Este policial atendeu a ocorrência e contou que o homem que destruiu o automóvel aparentemente estava em surto psicótico. Ele estava completamente nu com essa barra de ferro. Ele utilizou desse instrumento e destruiu completamente aquele veículo. Além disso, também pegou vários vasos que são extremamente pesados. Quebrou, jogou no meio da rua. Na semana passada, outro caso parecido. Um homem visivelmente alterado grita e ameaça quem está por perto. Com medo, os moradores tiveram que chamar a polícia. Este homem é o mesmo que em janeiro deste ano destruiu vários carros que estavam estacionados. Nem mesmo uma viatura da PM que chegou para atender a ocorrência foi poupada. Os policiais chegaram a atirar no rapaz para conter o vandalismo. Os policiais chegaram a atirar no rapaz.